Muito bem, então, hoje, dia 3 de março de 2021, vamos dar início à primeira aula da disciplina de História do Direito, da turma 2, do período da manhã. E a aula de hoje tem um objetivo introdutório, de a gente, primeiro de tudo, conversar um pouco sobre a disciplina, para que a gente possa se conhecer, conhecer as regras, aquilo que vocês precisam seguir, aquilo que vocês precisam compreender do AVA, do Moodle, de como que será o semestre, as aulas, a avaliação e assim por diante. Então, aproveitem para fazer perguntas e tirar dúvidas sobre a estrutura da disciplina, agora, o quanto antes nós resolvermos isso, melhor. E, em sequência, aí eu já faço uma introdução um pouco mais metodológica à disciplina, comentando também os textos e os materiais de aula. Alguém teve alguma dificuldade para entrar na disciplina, encontrar a disciplina no Moodle? Alguém já quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu vi que algumas pessoas tiveram dificuldade de encontrar... Professor, achei super organizado, inclusive, foi o primeiro que mandou essa organização toda, tudo certinho. A gente teve dificuldade, pelo menos eu tive, com outras matérias, mas com essa de forma nenhuma, está bem explicadinho. É, eu procurei já me antecipar nesse sentido, né? Estabelecer ali os conteúdos, o planejamento. Já coloquei ali para vocês algumas datas, né? Que vocês podem conferir a respeito de avaliação. Então, também, só para deixar bem claro, né? Quem já conseguiu dar uma olhada na página do Moodle, a gente tem diversos tópicos, né? A disciplina vai avançando por tópicos, os primeiros são relacionados a alguns avisos, a avaliação, e depois, semana a semana. Cada semana é um tópico. Então, cada semana dessa, a gente vai ter um link para o encontro da nossa aula. Como todas as aulas são gravadas. Aí, depois dessa gravação, eu disponibilizo o link para o Google Drive. E, em ambas as situações, tanto para o acesso ao Google Drive, como acesso ao Google Meet, é muito importante que vocês utilizem o login que vocês têm da Ufiba, tá? Arroba, ufiba.br Porque aí vocês acessam imediatamente. É a partir de agora, né? Depois dessa aula, eu não vou mais autorizar a entrada de pessoas sem o login da Ufiba. Isso tem dois aspectos. Um de segurança, que é uma questão importante de segurança da ação. E outra é de que atrapalha mesmo. Porque aí eu estou falando, às vezes eu estou utilizando algum material e fica aparecendo e bloqueando a tela para eu ter que confirmar a entrada de vocês. Então, lembrem-se sempre, né? Geralmente no seu navegador, você está utilizando a sua própria conta do Gmail, por exemplo. E quando você abre o link, aparece a opção pedir para participar. Então, vá no canto e troque de conta antes de entrar. Por exemplo, agora acabou de aparecer vários pedidos de autorização novamente. Então, assim, lembre-se disso. Qualquer coisa comentem também com os colegas em grupo, porque isso é importante. Claro, eu escrevi tudo isso, né? Mas é importante de destacar novamente. O que mais? Mais alguma... Quem tem dúvidas, assim, quem tem alguma... Já tem alguma pergunta sobre a disciplina? Deixa eu olhar mais aqui. Temos as nossas avaliações já... Já planejadas. A primeira já para este mês de março, dia 26. Vai ser um questionário com perguntas que exigem de vocês, respostas dissertativas baseadas nos textos que já estão disponíveis para vocês. Então, cada semana, é basicamente, assim, tendo como referência. A gente tem um texto de... Um texto base da nossa aula, dos estudos da semana. Os textos deste primeiro mês, todos estão vinculados ao livro Cultura Jurídica Europeia de Antônio Manuel Espanha. Que é o livro mais próximo de um manual de referência, uma obra de referência da nossa disciplina. Em especial, pela sua abordagem metodológica ampla. É uma abordagem metodológica muito avançada, muito moderna. Por outro lado, é um livro também com suas limitações. Como vocês podem perceber, Cultura Jurídica Europeia. Tem muito mais coisa no mundo e na história do direito do que isto. então é um livro exaustivo, nesse sentido de abordar todos os conteúdos. Mas é um livro que tem uma importante base metodológica, então a gente adota como ponto de partida. E depois a gente vai utilizar outros materiais ou outros conteúdos. Eu já liberei para vocês aqui, vocês conseguem ter acesso no Moodle. O planejamento das três primeiras aulas. O último material que tem aqui chama Direito Romano e Medieval. Essa parte do Medieval vai servir para as aulas seguintes também. Então aqui você já tem o material das quatro primeiras semanas de aula. E ao final, na parte inferior da página do nosso curso, a gente tem uma série de materiais complementares que é um conjunto de links, principalmente de podcasts, de outros materiais, palestras e também uma pasta com outros PDFs que serão úteis para vocês no acompanhamento da disciplina. Ali, como são materiais complementares, eles não vão ser de estudo, leitura obrigatória, em outras palavras, eu não vou cobrar nas avaliações o conteúdo daqueles materiais, mas eles podem ajudar vocês na compreensão das matérias do curso. Mas também tem uma outra coisa, com esse ensino à distância, necessariamente a gente acaba tendo menos horas de aula síncrona. Isso significa dizer que vocês precisam mais ou menos metade metade do tempo de aula aqui com a gente, conversando diretamente e a outra metade vocês precisam ser responsáveis pelo próprio conhecimento e cada vez mais isso é verdade dentro e fora da universidade. Então, você está lavando louça, está andando num trajeto, saiu para correr, coisa assim, baixa o podcast, escute um material como esse que vai ser útil de se incrementar na sua rotina. Deixa eu ver aqui comentários... Ah, tá. Veja aí que vocês estão fazendo grupo de WhatsApp, legal, tudo bem. Só não me incluam, por favor, que eu detesto grupo de WhatsApp, mas é só um comentário jocoso. Muito bem. Então, vejam o seguinte, nós temos aqui a postagem da nossa primeira aula, ali eu coloquei o primeiro capítulo deste livro, Cultura Jurídica Europeia, o primeiro capítulo se chama A História do Direito na Formação dos Juristas, e ele é o ponto de partida de reflexão tanto de conteúdo quanto do ponto de vista da metodologia. O que nós estamos fazendo aqui? De outra forma, às vezes, se coloca assim, para que serve a história do direito? Diferente de direito civil ou direito penal ou constitucional, a história do direito é uma disciplina que é tradicional, ela tem a sua história, a sua tradição, no entanto, ela não é abordada necessariamente em todos os cursos de graduação em direito. Então, é uma disciplina que, às vezes, é deixada de lado em alguns contextos, às vezes, ela é incluída no currículo, em especial, quando ela é incluída, existe uma discussão de para que ela serve, qual é a sua contribuição, por que nós precisamos estudar Histórias do Direito, e ela tem, ela se encaixa dentro de um conjunto de disciplinas formativas, que não tem um caráter dogmático. Quando a gente fala das disciplinas dogmáticas, a gente se refere a uma disciplina que tem a preocupação, do ponto de vista metodológico, de estabelecer, digamos assim, certas verdades, dar respostas mais ou menos certas, fechadas, e auxiliar o jurista, o estudioso do direito, à tomada de decisões racionais. A história do direito, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente historiciza o direito, mais a gente reduz o grau de certeza certeza que a gente tem sobre determinados conceitos, sobre determinadas concepções jurídicas, porque o conhecimento do passado, através do estudo histórico, mas também a historicização do presente, compreender que o nosso presente também é histórico, também está sujeito a transformações, a mudanças, como era o passado, essa compreensão, ela reduz a nossa fé, a nossa convicção, na certeza dos nossos próprios métodos jurídicos. Então, a disciplina história do direito, ela já foi em muitos lugares, e às vezes ainda é, utilizada de forma dogmática para estabelecer uma argumentação auxiliar no discurso jurídico, por exemplo, eu quero defender a propriedade de alguém em determinado caso, ou então eu quero fazer uma defesa geral da propriedade, eu trago um argumento histórico, eu digo, bom, a propriedade ela vem lá desde Roma, e aí, portanto, é um conceito muito antigo, ou então eu quero defender uma certa concepção de família, e daí eu digo, não, mas é o conceito de família, ele tem uma certa natureza, uma história que vem de muito tempo, ou coisa parecida, e aí eu posso utilizar a história como um argumento instrumental para defender um certo ponto. Esse, geralmente, a gente chama de um uso legitimador da história, ou então, às vezes, é um uso performático, retórico, não é incomum a gente encontrar em TCCs, trabalhos de conclusão de curso, às vezes de direito civil, de direito penal, de qualquer área dogmática, um capítulo introdutório que seja histórico, vamos falar sobre a história desse conceito, e aí, quando a gente observa melhor, isso é verdade, já tem alguns manuais de direito, manuais em outras partes muito bons, mas na parte da história você tem somente algumas menções ao passado como um ponto de partida, como algo que explica ou serve para, digamos assim, glorificar o direito presente, quer dizer assim, vejam como o nosso direito atual, ele é fruto de um processo de evolução, de progresso, de desenvolvimento, então existem várias formas possíveis de se abordar a história e muitas delas são formas legitimadoras, quer dizer, o direito, de maneira geral, o sistema jurídico, ele já é um instrumento de legitimação, vejam vocês, quando uma pessoa é presa, quando um juiz passa uma sentença que condena uma pessoa restringe a sua liberdade, autoriza o Estado a usar violência, ou quando existe um processo em que as instituições funcionam e o poder político é exercido, o direito, ele já tem o papel de legitimar o uso do poder, porque quando a gente pergunta por que uma sentença deve ser obedecida, ou por que que a pessoa está presa, ou por que que determinada pessoa está num cargo de poder, a gente faz frequentemente referência ao direito. Bom, então, esse poder está sendo exercido de forma legítima porque ele está de acordo com o direito. O direito, ele já tem um caráter legitimador das relações de poder. E isso pode ser, a gente pode ver isso em diversas sociedades, no passado e no presente. Então, se a gente olha para o direito da Idade Média, a gente vai ver que o direito da Idade Média legitimava as instituições de poder existentes naquele período. O feudalismo, por exemplo. Por outro lado, o próprio direito, enquanto sistema, ele requer uma certa legitimação. Porque se eu pergunto por que que a autoridade tal é legítima e aí alguém responde por que está de acordo com o direito, então nada nos impede de fazer novamente a pergunta, mas por que que o direito é legítimo? Por que que o direito precisa ser obedecido? Ao mesmo tempo que o direito estabelece obrigações, muitas vezes não está tão claro por que que o direito é capaz de impor obrigações. E aí nós temos uma outra dimensão da legitimação trazida muitas vezes pela história do direito. A ideia de que o direito ele tem uma razão para existir de determinada forma. De que o direito ele é bom porque ele é antigo ou porque ele é fruto de um processo de evolução ou porque ele decorre de um desenvolvimento intelectual de ideias ou porque ele decorre da própria natureza das coisas e a gente consegue verificar essa natureza das coisas a partir da história e assim por diante. Existem diversas formas, diversos discursos para legitimar o status central, o status importante do direito na nossa sociedade. E a história muitas vezes é utilizada nesse sentido de legitimar o direito ou em consequência também legitimar as instituições exigentes. Estas são muitas das abordagens, muitos exemplos dessa abordagem legitimadora da história do direito. Por outro lado, nós podemos destacar o que seria uma abordagem não preocupada com a legitimação, não preocupada em ser um instrumento dogmático. E aí existe um conjunto de abordagens, diversos tipos de abordagens metodológicas, mas que a gente chama, dentro de um guarda-chuva, de função crítica da história do direito. Nós podemos utilizar o direito, a história do direito, não como um instrumento para legitimar, para dizer que o direito é bom, de que nós temos o melhor direito do mundo, de que ainda bem que nós não estamos na Idade Média, vejam só como nós somos felizes de estarmos em 2021, porque o nosso direito hoje é muito melhor do que o anterior. Uma função crítica da história do direito, ela vai nos trazer primeiro o desafio de compreender sistemas jurídicos do passado. Até aí, tudo bem, não parece nada revelador, mas quando a gente se debruça para compreender sistemas jurídicos do passado, a gente começa a ver que as nossas expectativas em relação ao direito, elas precisam ir sendo, digamos assim, desconstruídas para que a gente consiga realmente entender como o direito funcionava em outros tempos. E esse processo de autocrítica, de autoavaliação dos próprios conceitos, das próprias concepções, ele vai nos ajudar a compreender o direito de hoje. Então, quando a gente estuda a história do direito de sistemas jurídicos passados, a gente historiciza a nossa compreensão do que é o direito. E ao fazer isso, a gente também historiciza o nosso próprio direito. Eu vou destacar alguns pontos aqui, por exemplo. Nós estamos muito acostumados a vincular o funcionamento do direito, por exemplo, ao funcionamento do Estado. Para a gente, o direito, ele tem tudo a ver com legislação, com normas emitidas por autoridades públicas vinculadas à ideia de Estado. É o Estado que faz determinadas leis, é o Estado que impõe o cumprimento das leis. E, de certa maneira, praticamente toda atividade estatal a gente relaciona com o direito. E, praticamente, toda atividade do direito a gente relaciona com o Estado. Este vínculo necessário entre o direito e o Estado, ele serve muito bem para explicar vários fenômenos da nossa sociedade atual. Porém, quando nós vamos estudar o direito de sociedades do passado, da antiguidade, da idade média, existem diversos exemplos, a figura do Estado, como nós entendemos hoje, ela muitas vezes não consegue ser encontrada. Às vezes, não encontra um Estado burocrático, organizado, hierárquico, lá no Egito, na Roma Antiga, na Idade Média, e assim por diante. Então, se não há um Estado estruturado, será que, então, não existe direito ali? e aí nós nos forçamos a superar determinadas preconcepções para, por exemplo, fazer uma análise mais profunda de uma sociedade que possui um sistema jurídico sem possuir um Estado burocraticamente organizado. Então, nós podemos falar de sociedades sem Estado, mas com direito. e isso já nos abre a perspectiva de pensar hoje o direito para além da dimensão estatal. Porque se a gente consegue identificar no passado qual que é a diferença então para o presente. Então, a gente consegue ter uma visão mais ampla, por exemplo, da relação entre direito e Estado. Uma outra perspectiva que é muito compartilhada por praticamente todos nós, porque inevitavelmente o nosso vocabulário atual ele é fruto de uma discussão que vem do positivismo do século XX em especial. De outros fatores, mas em especial deste. E um dos pressupostos fundamentais do estudo do direito é que sim, nós estudamos normas, então o direito ele tem a ver com o estudo de normas, porém, existe algo de especial no estudo do direito que o diferencia de outras áreas do conhecimento que também estudam normas. Então, a gente está habituado como ponto de partida a entender que o estudo do direito é diferente do estudo da moral ou é diferente do estudo da religião ou dos costumes simplesmente porque as normas jurídicas são diferentes de outras normas sociais. Então, essa especificidade das normas jurídicas é um pressuposto do direito moderno. A gente simplesmente compreende que faz parte do estudo do direito especificar que o direito trata de questões jurídicas. O direito, portanto, não se preocupa com questões morais, com questões religiosas, com questões econômicas ou com outros elementos sociais. mais. Esta pureza metodológica, digamos assim, do estudo do direito é algo que quando a gente vai estudar o passado nos atrapalha muito mais do que ajuda. Então, quando a gente vai estudar o direito da idade média, da idade antiga, eu estou dando esses dois exemplos por serem mais simples de a gente compreender, mas depois a gente vê a variação disso em diversos períodos. Mas quando a gente vai estudar o direito da idade média, será que a gente vai conseguir estabelecer uma separação tão clara entre o que as pessoas compreendiam como norma jurídica, norma moral ou norma religiosa? Será que essa separação nos ajuda a entender o fenômeno ou essa separação atrapalha a entender o fenômeno? Um juiz na idade média ele fazia um julgamento jurídico completamente deixando de lado o seu próprio raciocínio moral, o seu julgamento moral, os seus preceitos religiosos? Quando a gente estuda, a gente pode até encontrar vários casos que nos surpreendem da complexidade da doutrina jurídica, de como que muitas vezes o raciocínio jurídico nos leva a lugares inesperados, e no passado a gente encontra vários exemplos interessantes, concretos, porém a gente logo percebe que essa separação entre normas jurídicas e normas sociais, ela é muito mais difícil de ser defendida no passado do que hoje. Mas hoje, quando a gente olha também, a gente começa a historicizar o nosso direito, talvez a gente possa fazer essas mesmas perguntas, será que um juiz federal, da vara, da fazenda pública e tal, será que ele julga de forma inteiramente jurídica ou não? Quais são as consequências disso? As consequências disso não são exatamente, não nos dão respostas dogmáticas claras, você não vai entrar com uma ação dizendo que o juiz faça um julgamento moral ou religioso ou coisas assim, mas essa compreensão é necessária para o estudo do direito de maneira mais ampla. Além disso, passando muito rapidamente por principais questões básicas, um dos pressupostos mais tradicionais do estudo do direito é que cada sociedade possui um direito e, portanto, toda a sociedade vai ter o seu próprio sistema jurídico, a ideia de que o direito está diretamente relacionado com a sociedade onde ele se insere. Isso a gente pode ver até como parte da tradição doutrinal do direito, os romanos traziam essa expressão, que cada povo tem o seu direito. Então, nisso eles afirmavam que os povos estrangeiros tinham seus próprios sistemas jurídicos que eram tão legítimos quanto o seu próprio, mas lá no lugar deles, digamos assim, enquanto que esses juristas romanos também afirmavam que o seu próprio direito, o direito da cidade de Roma, ele era um direito particular, como era o direito particular de Atenas ou da Babilônia. Então, a ideia é de que cada sistema jurídico é uma expressão particular daquela sociedade. Essa conexão é muito importante para o estudo histórico do direito, a vinculação entre um sistema jurídico e a sua sociedade. Isso, para a gente, pode ser até bastante familiar, mas uma boa parte do desenvolvimento das teorias modernas do direito parte de critérios universais e não particulares. para o estudo jurídico. A ideia é de que os fundamentos do direito estariam na razão humana ou em elementos universais que são acessíveis a todos os seres humanos e, portanto, não vem das particularidades históricas ou das características de uma sociedade em particular, mas vem de algo que é universal, que é igual para todos os seres humanos. Esses fundamentos universais, eles são típicos da modernidade, quer dizer, durante a grande parte da história do direito, a gente vê justamente as pessoas argumentando o contrário, de que o predomínio, o caráter dominante, o predominante do discurso jurídico é da particularidade, da ideia de que o direito está relacionado com aquela sociedade, com aquelas instituições, com aquelas tradições, com aqueles costumes daquele povo. então isso nos traz a ideia de que primeiro o estudo do direito ele vai estar sempre exigindo uma inserção da norma jurídica, daquilo que a gente identifica como norma jurídica, por exemplo, o código de Justiniano, uma compilação de leis, de doutrinas, de instrumentos jurídicos, a gente não pode tratar este código como apenas uma norma jurídica, ler o seu texto e achar que a gente entende o direito romano daquela época. A gente precisa inserir a leitura dessa norma jurídica, a interpretação dessa norma jurídica dentro de um contexto social. então toda a abordagem da história do direito ela precisará ser contextualista. O que que seria o contrário de contextualista? Seria textualista. Acreditar que o significado da norma, o significado do direito pode ser deduzido a partir da leitura exclusiva do texto e dos elementos de significado que existem dentro do texto. Porque o texto jurídico ele faz menção interna, as suas outras partes. Então todo texto jurídico, todo não, mas vamos dizer, boa parte do texto jurídico, ele aspira a uma coerência interna, a ter um significado fechado, interno. só porque se a gente busca justamente estabelecer um significado claro e fechado somente a partir do texto, a gente perde a conexão dessa norma com o seu contexto social. E isso nos afasta muito de uma compreensão histórica do direito. Isso nos aproxima mais de uma compreensão dogmática do direito, porque hoje raramente a gente incorpora na nossa interpretação da Constituição, da Constituição Federal, por exemplo, o que estava acontecendo em 1986, 87, 88, o contexto em que surgiu essa norma. Ou então quando tem uma emenda à Constituição, a gente tenta extrair o significado da norma de forma mais ou menos independente do contexto em que surgiu essa emenda. Quantos parlamentares que apoiavam tal interpretação, quantos que apoiavam outra, o que que levou as pessoas a fazerem tal emenda parlamentar, qual que era o governo à época, qual que era a situação, tudo isso a gente meio que propositalmente deixa de lado. Porque isso meio que está fora do método dogmático de análise. Pelo menos do método de análise ensinado nas faculdades de direito. Quando a gente estuda, por exemplo, a jurisprudência do STF, a gente vê que os ministros eles fazem sim uma análise dessa, mas eles não falam. Quer dizer, eles não falam que isso faz parte do método. Mas eles têm a clareza do contexto de cada norma. Mas o discurso jurídico contemporâneo é um discurso que não aceita muito bem argumentos históricos. A interpretação histórica é deixada de lado. E existem boas razões para isso. A gente nem vai entrar nesse critério. Porque se a gente adotar a interpretação histórica como tendo relevância dogmática, a gente vai cair de novo na instrumentalização da história. Quer dizer que cada um vai defender a história para o seu objetivo específico, particular. e aí a história vira, como frequentemente acontece, um campo de disputa de poder. E aqui nós estamos adotando uma perspectiva crítica no sentido de justamente expor as relações de poder por detrás das narrativas históricas, mas nós não temos um compromisso com uma única narrativa, com uma única posição política ou social, coisa assim. A gente precisa reconhecer todos nós temos os nossos limites, todos nós temos os nossos vieses, ninguém é inteiramente imparcial, mas ainda assim existe uma diferença muito grande entre ter limitações da sua parcialidade e ativamente buscar instrumentalizar o conhecimento de forma política, digamos assim. então eu vinha falando da diferença entre normas sociais e normas jurídicas como sendo um elemento que a gente pode superar no estudo da história, a identificação entre Estado e Direito e também a importância dos elementos sociais na leitura do texto. Então toda leitura na História do Direito vai ser uma leitura preocupada com o contextualismo. Se vocês observaram bem o tópico dessa aula de hoje, eu coloquei o arquivo de texto em PDF do capítulo do livro, coloquei também um resumo de aula, que seria uma espécie de equivalente aos slides, data show, poderia colocar assim a imagem compartilhamento de tela, mas eu prefiro não ficar trocando imagem, tela, coisa assim, mas vocês podem acompanhar uma espécie de resumo de tópicos daquilo que eu venho falando. Isso não substitui a leitura, mas nos ajuda a ter um guia da aula. Então eu já mencionei para vocês que a história do direito como disciplina tem um caráter formativo, portanto não é uma disciplina dogmática, a gente destaca a função crítica da história do direito, a gente vai perceber e prestar bastante atenção na diferença entre fatos sociais e normas sociais como sendo um problema teórico do direito contemporâneo, mas como sendo um problema de difícil solução, principalmente para o passado. Mas indiretamente a gente também percebe que hoje não é tão fácil separar normas sociais de normas jurídicas. Pode ser até que você adote uma posição que diga é um imperativo moral que se separem essas coisas, quer dizer, eu quero uma sociedade em que o juiz não faça um julgamento baseado na sua moral ou na sua religião, por exemplo, porque eu acho que isso é o certo. Eu acho que o certo é que o juiz não julgue com base nas suas convicções religiosas, porque eu acho que o Estado é um Estado laico e que o próprio direito comanda isso. Isso é uma interpretação válida do contexto. Mas dizer que você acha que o direito deveria ser assim e dizer que o direito é assim, são coisas muito diferentes. Então, isso, do ponto de vista analítico, vai ser bastante importante para a gente. Um outro ponto que a gente precisa destacar é a chamada polissemia dos conceitos. O fato de que na história do direito a gente se depara com situações muito estranhas, mas muito familiares. Uso até a palavra familiar porque tem esse sentido de ser familiar, de a gente conhecer, de ser próximo, e a gente pode encontrar os juristas romanos falando sobre os bens de família. E os juristas brasileiros, de 1900 e tanto, ou de 2021, falando sobre os bens de família. Então, isso é algo um tanto escabroso, porque, por um lado, a gente vê, olha, as pessoas estão falando das mesmas coisas, são juristas lá, juristas aqui, então, nós estamos tentados a estabelecer uma conexão, e ainda mais bonito quando a gente é capaz de argumentar que o nosso direito ele vem de uma longa tradição, de que aqueles que pensam sobre os problemas jurídicos hoje, eles são os sucessoros de grandes pensadores do passado, e assim por diante. E ainda mais tentador o fato de que a nossa língua portuguesa, ela é a língua talvez mais próxima do latim clássico, então, ela tem um vocabulário e principalmente o vocabulário jurídico muito, muito espelhado, muito próximo do vocabulário latino, do vocabulário do direito romano. Então, a gente é tentado muitas vezes argumentar que existe uma continuidade entre o conceito de família ou o conceito de bem de família da Roma antiga até hoje, e muitas vezes o direito civil, os civilistas, os estudiosos do direito civil, eles gostam de destacar essa conexão, até para trazer uma história intelectual da disciplina. Por outro lado, quando a gente vê que a identidade das palavras, porque as palavras são iguais, a identidade das palavras, quando a gente traz aquele elemento de contexto social, não fica só no texto, mas quando a gente traz para a interpretação o contexto, a gente vai ver que, por acaso, é praticamente isso, praticamente que, por acaso, as palavras são iguais, mas o conteúdo normativo, o conteúdo por detrás daquelas palavras, é muito diferente. então isso é uma compreensão muito importante para o estudo da história. Quando a gente traz, ressalta os elementos de contexto social, a gente vê o quão diferentes podem ser os significados jurídicos das mesmas palavras. Então, os bens de família que envolviam, ou a família como um todo, que envolvia o boi, envolvia os escravos, envolvia outros animais e outros elementos do patrimônio, no direito romano antigo, a ideia de que existia um governante da esfera doméstica, o domos, como se referia o domo, a casa, onde havia um governante, uma espécie de monarca absoluto, que ele era o chefe da família, que era aquele sujeito que tinha lá uns 70, 75 anos, ele era um membro daquela família com maior idade, maior autoridade, maior poder, que controlava todo o patrimônio da família, e estava sob o seu julgo todos os filhos, às vezes, um magistrado de 45 anos, ou 50, mas que ainda tinha o pai vivo, e ele ainda naquela família estava numa posição inferior, numa posição de submissão, porque ele não era uma pessoa plenamente adulta, apesar de estar exercendo os cargos da magistratura da cidade, porque ele ainda tinha um pai mais velho, e aí aquele sujeito mais velho tinha amplos poderes sobre o patrimônio, inclusive, dos filhos, dos animais, uma compreensão muito, muito, muito distante, muito diferente de qualquer conceito de família que nós tenhamos hoje. Quando nós fazemos essa análise, que essa análise é preocupada em entender o direito do passado, essa tentativa de compreender o direito do passado, ela tem um efeito colateral positivo, ou negativo, depende da sua perspectiva, mas é um efeito colateral, o efeito colateral é, se a gente compreende que a palavra família, no sentido jurídico, pode ter um significado tão diferente, tão diverso, em diferentes contextos sociais, com o efeito colateral da historicização dos conceitos, a gente tem a desnaturalização dos conceitos. Quer dizer que se os conceitos são historicamente determinados, se o seu significado varia ao longo da história, significa dizer necessariamente que a definição dos seus significados não é natural, não vem da razão humana imediatamente, não é algo, portanto, estável, imutável, constante e universal. Então, se a gente consegue analisar as diferenças, conceito jurídico de família na Grécia, em Roma, na Idade Média, na Idade Moderna, e destacar o quanto que varia as coisas, a gente imediatamente chega à conclusão de que não existe um conceito natural e determinado de qualquer instituto jurídico. A família, para a gente, é o exemplo mais óbvio, porque nos últimos 30 anos, isso vem sendo um tópico bastante importante na nossa discussão jurídica, a superação da naturalização desses conceitos, de quem acha que conceitos jurídicos têm uma única definição e que, portanto, o aparato estatal, coercitivo, deve impor às pessoas uma definição justamente por ela ser única, por ela ser, digamos assim, natural. Então, quando a gente estuda a história do passado, a gente também historiciza o nosso presente. Isso é um efeito colateral, é inevitável. quanto mais a gente precisa adotar formas mais complexas de interpretação, essas formas mais complexas voltam para a gente também no presente. Uma outra forma de se destacar também o estudo histórico do direito é que a gente vai analisar sistemas particulares, específicos, e a gente precisa entender cada sistema dentro da sua própria lógica. isso nos afasta de uma perspectiva evolucionista ou progressista da história. Em que sentido? É que a gente não vai estar preocupado aqui em entender um direito de dois séculos atrás, ou de cinco séculos atrás, ou de dez séculos atrás, como uma etapa evolutiva para se chegar no direito atual. Se cada sociedade dentro do mesmo período, se cada sociedade pode ter as suas próprias particularidades de forma mais ou menos relativamente independente um do outro, se isso é verdade para o mesmo tempo, isso também é verdade para tempos diferentes, e tempos diferentes da mesma sociedade. Então, se a gente falar sobre o direito do Brasil do século XIX, a gente intuitivamente vai criar uma relação de desenvolvimento, de evolução, de criação, de etapas. Essa é a nossa intuição. Mas quando a gente analisa o direito presente em diferentes sociedades, em diferentes contextos, como direitos particulares, que tem o seu próprio sistema de referência de valores, o que a gente percebe? Que o direito do passado é como o direito de uma sociedade estrangeira. Então, o nosso passado não nos coloca numa posição de privilégio de saber mais sobre aquele passado, porque nós somos fruto daquele lugar, porque nós somos descendentes daqueles ancestrais, daqueles antepassados. até porque muitas vezes nós nem somos. Não é porque nós estamos inseridos num determinado contexto de país, Brasil, hoje, que nós temos esse vínculo com o passado, de 100, 200, 500 anos atrás. Então, o passado, ele é um país estrangeiro. Ele não é necessariamente aquilo que nos trouxe imediatamente até aqui. Claro, né, que a gente vai destacar continuidades, a gente vai destacar semelhanças, mas da mesma forma como a gente pode encontrar semelhanças em sistemas estrangeiros, em sociedades diferentes, porque compartilham mesmos elementos, mesmos fatores. Então, o passado é um país estrangeiro, mesmo quando a gente se trata do próprio país. Essa é uma outra compreensão importante da história do direito. Por último, eu quero destacar aqui que o estudo crítico da história do direito, ele nos aponta para um conjunto de estratégias para superar as nossas próprias, digamos assim, tendências, que podem ser tendências mais dogmáticas. E a primeira estratégia científica, digamos assim, para se fazer uma análise crítica do direito, da história do direito, é o que a Espanha chama de consciência metodológica. Isso quer dizer que a gente precisa admitir que a gente não sabe qual que é o verdadeiro, perfeito, pronto e acabado método da história do direito. A gente não tem como afirmar que existe um método certo, eficaz e determinado para dizer o que é verdade, para afirmar qual que é o significado da história, dos conceitos jurídicos e tudo isso. A gente precisa ter consciência de que existe uma diversidade de métodos e os métodos que a gente vai adotar eles têm um caráter instrumental, quer dizer, a gente vai usar diferentes perspectivas metodológicas para explicar, compreender, entender, e aí a gente pode usar vários verbos, afirmar, verificar, negar, mas isto sempre vai nos permitir avançar do ponto de vista de um debate, de uma discussão, do conhecimento, a gente avança no conhecimento histórico no sentido de que a gente é capaz, sim, de fazer descobertas, em especial é muito mais fácil destacar as descobertas negativas, se a gente acha que, por exemplo, o direito brasileiro do século XIX, ele todo era uma fachada que no fundo só servia para legitimar a escravidão, por exemplo. Essa é uma hipótese que a gente pode ter sobre o direito do século XIX no Brasil, porque é um país escravista, é um país que o direito parecia meio avacalhado mesmo, e como que você consegue compatibilizar direito, liberdade e escravidão? É quando a gente vai verificar as fontes históricas, arquivos judiciais, por exemplo, do século XIX, a gente vê um número muito grande ou bem maior do que a maioria das pessoas espera de ações judiciais movidas por pessoas que estavam na condição de escravidão contra os seus supostos proprietários ou pedindo diretamente na justiça a sua liberdade, o seu direito de liberdade, porque já haviam pago o seu, a sua alforria, porque estavam sendo objeto de, estavam sendo sujeitos a maltratos ou a outras exposições que geravam ali o direito de liberdade e muitas vezes o judiciário, apesar das nossas expectativas, às vezes concedia a liberdade, às vezes a pessoa ganhava na justiça o direito de liberdade, o que trazia toda uma outra complexidade de será que, como que a pessoa que por um lado o direito considera submetido a outra, tem a capacidade de se defender em julgamento, de entrar com uma ação e tudo mais, várias expectativas que são quebradas quando a gente analisa evidências empíricas, históricas. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha uma conclusão positiva, não, agora a gente pode afirmar que não, o direito ele protegia o direito dos escravos, não, a gente não pode afirmar isso, a gente só pode ter certeza que aquilo que a gente achava antes, que o direito ele não não tinha nada, digamos assim, a oferecer para a liberdade das pessoas porque havia escravidão, essa tese ela está errada, porque o direito tinha alguma coisa a oferecer, mas a gente pode dizer não, o direito então protegia as pessoas e agir com justiça, a gente também não pode dizer isso, a gente encontra um monte de outras situações em que a pessoa tem um tratamento completamente desumano e essa é a regra, essa é a, é muito mais, né, casos em que as pessoas perdem do que ganham a sua liberdade. Então, a gente, a história do direito ela tem um caráter muito negativo no sentido de negar as nossas expectativas, a gente acha que a gente sabe alguma coisa, a gente chega lá e a gente vê que a gente não sabe, a gente achava que sabia, a gente achava que tinha uma narrativa coerente sobre o passado e quando a gente problematiza, a gente vê que o nosso conhecimento sobre o passado é bastante limitado. Então, isso nos impõe uma humildade do ponto de vista científico, metodológico, muito grande. Se a gente vai afirmar coisas baseadas no conhecimento histórico, a gente precisa fazer afirmações muito mais ponderadas, porque a gente precisa entender que o nosso conhecimento ele é bastante limitado, ele pode ir contra as nossas expectativas. Então, consciência metodológica se refere ao fato de que existem diferentes metodologias possíveis, a gente não vai abordar a perspectiva de que existe um único método, você pode descartar diferentes métodos, mas ao mesmo tempo, isso nos impõe o fato de que cada afirmação é metodologicamente determinada. Quer dizer o seguinte, se eu disser assim, eu posso afirmar tal coisa, eu afirmo tal coisa ao adotar aquele método. Então, essa afirmação, ela é dependente dos pressupostos metodológicos. Se uma pessoa adota diferentes métodos, ela vai chegar a diferentes conclusões, muitas vezes. Então, a gente precisa relacionar as afirmações com seus pressupostos. Isso não significa dizer, isso não significa dizer que na história não existe verdade, mentira, de que tudo é uma bagunça e que cada um pode ter sua própria opinião e porque, afinal de contas, são os vencedores que escrevem a história, então, o que está escrito num fórum de internet sobre as teorias da conspiração, então, é histórico também. Quer dizer, consciência metodológica é entender o papel das metodologias. Esse papel, ele vai necessariamente estabelecer limites para o que pode ser afirmado, para o que não pode ser afirmado. E esses limites, eles são relativos aos métodos que você adota. O que não dá para fazer afirmar coisas sem ter nenhuma consciência metodológica? Porque aí você vai estar achando que sabe alguma coisa, mas, no fundo, você mesmo não está consciente dos pressupostos que você carrega ao afirmar tal coisa. Faz sentido? E aí, o segundo ponto para encerrar a aula de hoje é sempre eleger como objeto da história jurídica, como fala a Espanha, o direito em sociedade. Inserir a compreensão do direito do passado dentro de um contexto social. Então, essa abordagem de história do direito, ela vai ser sempre interdisciplinar. quer dizer que aquilo que a sociologia traz de estudo para vocês, aquilo que a antropologia, que a economia, que a política, todas essas outras esferas do conhecimento trazem, elas podem ser metodologicamente separadas do direito hoje, e a gente reconhece a importância dessas separações metodológicas, mas no estudo histórico elas precisam ser integradas na nossa interpretação, na nossa análise do passado. Muito bem? Certo? Tudo certo. Entendido? Quem é que quer fazer alguma pergunta? Eu acho que a gente já está entrando naquela hora extra, né? Porque nós temos um limite de horário. Geralmente tem gente que tem aula depois, ou coisa simples, para você sair mais cedo. Lembre-se sempre que tem a gravação, então não se desesperem se vocês tiverem que sair um pouco mais cedo, ou coisas assim, né? Mas, eu também não cobro hora extra, então, quem quiser fazer pergunta, ou coisa assim, pode ficar à vontade, a gente pode conversar mais um pouco sobre a disciplina. alguém ficou com alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok, então. Então, leiam, não deixem de ler esse texto da primeira semana, né? Mas, eu sugiro que tentem antecipar a leitura para a próxima semana do texto, aí, depois da aula da semana que vem, eu já disponibilizo o questionário da primeira avaliação, que vai ser uma espécie de aquecimento, né? Para vocês entenderem o andamento do, da avaliação ao longo desse semestre. Tá bom? Então, bom dia. Tchau,